Olá galera, tudo bem? Aqui é Thiago Leifert e comigo aqui na cabine está Caio Ribeiro. Fala Thiagão, expectativa de um grande jogo hoje, meu. É muito traído. Hoje aqui no FIFA o confronto entre dois novos ricos do futebol mundial que tem jogado bem ultimamente, Chelsea e Manchester City. E pela rivalidade entre as duas cidades e pelo futebol que os dois tem jogado ultimamente, é um jogo sem favorito. Olhando a classificação, você vê que são dois excelentes times e que vão buscar o título. Uma partida entre o líder e o terceiro colocado não pode ser ruim. Está valendo a partida, tocou na bola o Manchester City. Vai pintar ataque perigoso. Gundogan. Thurling. Vai aparecer uma oportunidade. Tira de lá. Escanteio. Companhia. Bola com a defesa agora. Foi na raça para afastar o perigo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Agueiro bateu. E a defesa acabou com a festa. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Vem pressão do Manchester City. Davi Silva. Davi Silva. Sterling. Gundogan. Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Marcos Alonso. Tenta arrumar espaço na lateral. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzamento feito. Cruzamento sensacional. Só que não. Nenhum problema para a defesa. Ganhou a dividida. Matete. Sinning. Falta marcada. Fernandinho. Fernandinho. Gundogan. Sterling. Passe precipitado por ali. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Chega na dividida. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. Davi Silva. Zagueirão chegou e disse. Aqui não. Fernandinho. Abafou o Chelsea. Ficou com a bola. Azar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Clichy. Davi Silva. Fernandinho. Fernandinho. Dundogan. Sérgio Agüero. E o que é rápido? O Kun Agüero caiu. Joga muito, Thiagão. É rápido. E uma coisa é você ser veloz. Outra coisa é você ser rápido com a bola. Ele é os dois. A bola vai indo de pé em pé. Ganha a dividida. Vai ser jogo duro para o Chelsea hoje, Caio? Vai sim, Thiago. Vão ter que se empenhar para vencer. Apareceu muito bem a defesa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha a bola na área. Arriscou para o gol. Ele defendeu. Tiro de canto para o Chelsea. Marcos Alonso. De soco, tira de lá o goleiro. Jogou dentro da área. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Sérgio Agüero. Zabaleta. Jogo pela lateral. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Tem companheiro livre chegando. O time toca a bola. Não se precipita. Gundogan. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. E aí a zaga fica com ela. Tentou o passo e entregou de graça para a defesa. Agüero no comando do ataque. Zabaleta. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Opa, eles já perderam a bola. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. O árbitro... Está aí a saída de bola do Chelsea. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Está sem marcação e ele vai avançando. Cruzou. A zaga leva a melhor e fica com a bola. Sterling. Gundogan. Eles fazem a bola correr. Ele não está sozinho, não. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Aparece a defesa no meio do caminho. Olha a bola retomada. A defesa está aberta. Dividida e a bola ficou livrinha ali. A bola desviou e foi embora pela lateral. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Chegou chegando. O jogador do Manchester City é falta. Ele se esticou todo para cortar o passe. E a marcação acaba cedendo o lateral. Marcos Alonso. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Nessa dividida a bola sobrou. Matite. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. A jogada saiu. Teve falta, mas o Chelsea tem vantagem. Pedro. Na trave. 15 minutos jogados. Faltam 30. De Bruyne. Clichy. Vem para cima o Manchester City. Ficou no chão e está sentindo. Opa, eles já perderam a bola. E o outro time pega a bola. Clichy. Zabaleta. Fernandinho. Agüero no comando do ataque. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. O zagueirão estava no lugar certo. Eles vão tocando muito bem a bola. E a bola muda de dono. Agora está com o Chelsea. Moses. Matite. Diego Costa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O passe. Que lindo desarme. Valeu um gol. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Perderam a bola. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. E está aí Eden Hazard. O grande nome da promissora geração belga, Caio. E ainda é jovem. Tiagão tem muito para amadurecer. É talentosíssimo. Para mim, um dos grandes nomes do futebol mundial. Zabaleta. Fernandinho. Vem pressão do Manchester City. Zabaleta. Passe perfeita. Ativa do gol. Defendeu o goleiro. E agora a bola mudou de lado. Clichê. Davi Silva. Nessa dividida, a bola sobrou. Chesk Fabregas. Vamos ficar de olho nesse ataque. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Pedro. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Chesk Fabregas. O juiz marcou. É pênalti. Que hora para errar em defesa. Eita. O juiz ainda tirou um cartão amarelo. Gostou da cor, Caio? Não gostei. Para mim, ele errou. Tinha que ter expulsado o jogador. E é gol de pênalti. Bateu com tranquilidade. Bateu com consciência. Pênalti muito bem batido, Caio. E a tranquilidade dele antes da cobrança? Você viu só a cara dele? Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Sérgio Agüero. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Bateu aí. Nenhum trabalho para o goleiro. A torcida da casa não para de cantar aqui no Etihad Stadium, Caio. Estão tentando empurrar o Seed de todos os jeitos. Isso vai empurrar o jogador. Sérgio Agüero. Arbitragem está indicando três minutos de tempo adicional. Gondogan. Fernandinho. Moses. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Acabou! Vale toda a comemoração do Chelsea pela vitória. Acabou! E vai ter muito jogador evitando sair na rua amanhã, Caio. Perder para o rival cria pressão da torcida mesmo, Tiagão. Não tem jeito. O time vai ter que trabalhar duro para se recuperar logo. A solidez defensiva dos visitantes tem feito muita diferença no campeonato, Caio. Fizeram o que estão acostumados a fazer, Tiagão. Não deram espaços lá atrás. E beliscaram um golzinho lá na frente.